Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, com vocês até? Eu espero que com vocês esteja tudo bem também, gente. Hoje, gente, amanheceu... Hoje é domingo, gente. Amanheceu domingo bem fechado, tipo, vai chover. Mas não se sabe. Eu já até... Eu já levantei, eu já levantei, claro, com certeza, né? Eu tô aqui falando com vocês. Mas eu já tomei minha água, já orei o Senhor, já fui lá fora, né, gente? E já aguéi minhas plantas. Porque ontem, gente, eu ia aguar minhas plantas. Mas... Aí o Paulinho disse assim, Ah, Amélia, vai chover, olha aí, tá armado, vai chover, vai chover, deixa pra amanhã. Amanhã tu vê se caiu chuva, tu não precisa aguar, não sei o quê. Aquela coisa toda. Eu digo assim, não, mas vamos aguardar. Não, mas vai chover, vai chover, olha o tempo, não sei o quê. Não aguei. Não aguei e não choveu. E o tempo tá armado, bem armado, mas vai saber se chove. E as minhas plantinhas já estavam tudo sequinhas. Um dia pro outro seca, que ficam tudo murcha. Aí eu peguei, aguei. Agora o Paulinho tá cortando um pouco ali a graminha aquela ali, que fica até muito grande. Olha o barulho, ó. E eu vou mostrar pra vocês, né, gente? Vou mostrar pra vocês como é que tá o tempo. Vou mostrar pra vocês como é que tá o tempo, né, gente? Olha aí, gente. Olha as nuvens. Tá bem fechado. Olha, escuro, 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 né, gente? Pra chuva mesmo. Mas só Deus sabe. Gente, como eu disse, o Paulinho tá tentando cortar, né, gente? Ó, porque deu um probleminha na máquina. O que que tu acha que é, amor? Não, o que está assim. Dá um bom dia. Ah, bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Tivemos aí tentando cortar essa grana. Que é bem pouquinho, mas... É, mas precisa igual cortar. Mas a máquina tá dando uns probleminhas, né, gente? Mas... Tudo bem. Então é isso, gente. Agora eu vou ali, vou ver se eu como alguma coisa, né? Porque eu não comi nada ainda. Né? E... Vida que segue, né, gente? E aí o que eu puder mostrar pra vocês, nesse domingo, eu vou mostrar, tá, gente? E não esqueça, ó, de dar o joinha e se inscrever no meu canal, gente. Comentar. E fazer um comentário. E Deus abençoe vocês. Então é isso. Vamos lá. Ó, o Paulinho deu uma arrumada e tá cortando. Gente, eu acho que vai chover, gente. Foi só porque eu aguiei minhas plantas. Eu só aguiei minhas plantas e já começou uns pinguinhos, gente. Olha aí, ó. Vai cair chuva. Ih, mas não... Nada é perdido, né, gente? Graças a Deus pela chuva. Graças a Deus por tudo, né, gente? Então eu vou lá, gente. Eu vou lá comer alguma coisa. Vou falar com vocês. Gente, tô aqui tomando chimarrão com o Paulinho. Tá chovendo, gente. Tá relampiando. Ó, chovendo. Olha o barulhinho da chuva, gente. Ó, trovejando, gente. Ai, eu achei que não ia chover, né, gente? Passou a semana toda ameaçando chuva e não chovia. E ontem tava calor assim de queimar, né? Então eu achei que não ia ter chuva, mas... Deus que sabe todas as coisas ali, ó. Tá derrubando, derramando chuvinha, ó. Glória a Deus, né, gente? E nós aqui tomamos chimarrãozinho. Estou me molhando aqui, gente. A água vem aqui. Em seguida eu já vou ter que ir embora daqui. Gente, já parou a chuva. Eu vou mostrar pra vocês, né? A chuva parou. Choveu bastante. Mas agora já parou, né, gente? Vou mostrar pra vocês como é que tá o tempo. Olha aí, gente. Parou. Deixa eu ver. Não sei se vai abrir o tempo, né, Tietinho? Da volta. Ainda tá ainda com as nuvenzinhas, né? Cheia de água, mas... Gente, olha aqui, ó. Olha só o figo, gente. Olha ali, gente. Olha o figão que tem ali. Olha ali. Ali, ó. Olha ali, ó. Ai, olha aqui. Já tá quase pronto, gente. Aqueles lá já tão bons, né? Eu até vou pegar. Já tem figo maduro, gente. Ah, que coisa boa, né, gente? Figo maduro, gente. Coisa boa. Comenta aí se vocês gostam também de figo. Eu amo figo, doce de figo. Eu gosto de figo assim, ó. Tirado do pé, assim. Esses aqui é figo... É figo mel. Figo de mel, é. Figo mel. Coisa assim. São doces, doces que parecem um mel, gente. Eu vou colher aqueles ali pra ver. Porque parece que tá maduro. Eu vou colher. Vou pegar alguma coisa pra arrancar. Eu não tenho... Eu tinha um ganchinho, mas eu acho que o ganchinho se extraviou, né? Mas eu vou conseguir alguma coisa pra mim puxar ele. Tem uns três grandões, gente. Dá água na boca, né? Vou mostrar pra vocês no almoço, gente. Um almoço simples, que o Paulinho que fez. Olha aqui, gente, ó. Aqui vai ser pro almoço. Aqui uma saladinha. Um arrozinho, né? Esse arroz aqui, gente, foi da janta. Eu nem vou fazer arroz. É uma panela de arroz. E uns pastelão, gente, ó. É isso aí que vai ser pra nossa janta. A nossa janta não, pro nosso almoço. Eu vou ver se eu faço um suquinho, né, gente? Suquinho de limão. E é isso pro nosso almoço, né, gente? Graças a Deus pro nosso almoço. Graças a Deus por tudo, gente. Devemos dar graças a pôr tudo, gente. Todo momento. Não é isso, gente? Gente, ó. Vou colocar uma cadeira aqui, porque eu não achei nada que eu pudesse arrancar. E vou tentar tirar aqueles figos dali. Tá tudo molhado. Tá tudo molhado. Aí aqui tá bom, ó. Ui, coisa linda, gente. Olha só. Lá em cima, lá tem outros. Mas não vai dar pra não pegar lá. Por enquanto, só deu pra colher esses aqui, né, gente? Por causa que tá tudo molhado. A árvore tá toda molhada. E eu não tenho ainda os ganchinhos. Ó. Hum, é coisa mais boa, gente. Eu vou lavar e vou abrir pra vocês verem. Gente, olha aqui. Olha só o figo. Não sei se tá bem maduro, mas... Olha que coisa boa. E tá grande, tá bonito, mas ainda não tá do jeito que tem que ser. Ainda não tá do jeito que ele fica, né, gente? Porque fica assim, ó. Bem rosinha e mel mesmo, né, gente? Vem aqui. Hum. Já tá bom de açúcar, né, gente? Dá vontade de comer até com a casca, né? É bom demais, é bom demais, demais, demais. Eu vou fazer doce. Seba lá, hein, né? Gente, já estou almoçando com o prato no colo. Tá o Paulinho já tá almoçando também. Então é isso, gente. Um bom almoço pra todos. Gente, já é de tarde, né, gente? É domingo ainda, né, gente? Só troquei de roupa porque eu tomei banho. Tá abafado, abafado. Né? Parou de chover, mas tá abafado. Né? Então tá muito quente, muito calor. Agora nós estamos indo lá pra tomar um chimarrão, né, gente? Lá no Chapariz. Né? Tô levando o bebê. Né? Estamos indo então lá aproveitar o domingo. Tchau. 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 Se inscreva no canal Já passeou, bebê? Hein, bebê? Já passeou, meu bebezinho? Gente, agora já estamos indo embora, né, gente? Já tomamos o nosso chimarrão. Vamos embora? Tchau, tchau. 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 Mais dois. Tchau, tchau, tchau. Música Tchau, tchau, tchau. E até o próximo vídeo, gente. Tchau!